Vamos falar do Coringão, que depois de vencer o São Paulo por 2x0, começa a semana pensando no jogo de volta contra o Internacional pela Copa do Brasil? O repórter Adriano Dolfo esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. O vento está soprando a favor do Corinthians na temporada. Para o atacante Jô, também. Quatro gols em quatro clássicos disputados neste ano. O sentimento não poderia ser melhor. Cara, é um dia de mais um dever cumprido, uma satisfação grande. Eu acho que não só eu estou com esse sentimento, mas a todos os outros jogadores, pela partida que a gente fez. Acho que quando você faz uma partida igual fizemos ontem, nos dá confiança muito grande, tudo que o jogador precisa. Eu me preparo igual para todos os jogos. E as coisas acabam acontecendo em clássicos, talvez é a vontade de Deus que o nome dele seja exaltado em clássicos. E o fair play do zagueiro Rodrigo Caio voltou a ser assunto na entrevista coletiva do atacante Jô, que voltou a elogiar a atitude do jogador. E comentou também as declarações do zagueiro Maicon, reprovando a atitude do colega de clube. Então a atitude dele serve de exemplo para todos nós, como ser humano, como atleta profissional. Sempre parabenizar, sempre que todos tiverem a oportunidade, frisar isso, que não só no esporte, como para a vida. Cara, o Maicon, eu não posso falar muito, cara. Acho que cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar. O Rodrigo Caio foi exemplo para muitas crianças. Não sei se ele tem filho ou não, mas vai servir para sobrinho, enfim, para as crianças de hoje em dia. Então cada um tem um pensamento e tem um caráter. Então cada um pensa da maneira que quiser. Jô e o elenco corintiano já voltaram aos treinos e se preparam para uma semana decisiva com partidas em Itaquera. A primeira delas na quarta contra o Inter pela Copa do Brasil. O camisa 7, aliás, relembrou sua passagem pela equipe gaúcha, onde viveu um momento complicado em sua carreira. Ali foi um período da minha vida onde eu só pensei em mim mesmo e nas minhas atitudes. Não achava que teria consequências graves, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Onde acho que se você pegar aí oito meses, foram dois jogos que foram bons. Três jogos no máximo, né? Eu cuido muito da minha vida hoje, cuido do meu corpo, né? Não tenho mais problemas pessoais e as coisas dentro de campo fluem, cara. Naturalmente, pode ser hipocrisia, mas isso vale muito a pena você se cuidar, você cuidar da sua família. Você valorizar quem te valoriza e as coisas começam a dar certo. E eu diria, vou mais. O Jô está vivendo um dos melhores momentos na carreira dele. Pior que ele já passou pelo futebol europeu, já passou por seleção brasileira. Ele é artilheiro do time na temporada, quando eu nem acreditava, tem seis gols. Desses seis gols, quatro em clássicos. Ele marcou contra o São Paulo duas vezes. Marcou contra a Palmeiras, marcou contra o Santos. E se transformou num jogador titular absoluto. Quem diria que o Jô seria titular? Chegou o Casim, falou no Drogba tal. E aí? Quem tira o Jô hoje do time? Não tem por que tirar. É, mas ele não está com essa bola toda também, não. O Romero também é titular. Mas é diferente. O Romero tem uma importância tática importante. O Jô está fazendo o gol. Ah, tá.